Fala pessoal, Sandro Reis aqui, beleza? Eu coloquei esse violão aqui de um brother aqui, de Jorge. Já fiz alguns serviços para ele, na época eu colava uma etiquetinha. O que que acontece? A gente vai colocar esses captadores separados aqui. Tem violões que vem com esse aqui de fábrica, o Godin, por exemplo. Tem outros modelos aí. Bom, tem uns que cada captador desse vai ter um volume, eles tem um deslizante aqui em cima, e cada captador vai ter um volume separado. No caso desse aqui, o fabricante já me disse que eu tenho que pegar aqui, colocar positivo com negativo aqui, juntar todos eles de uma forma paralela, e ligar no circuito aqui. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu tenho que tirar, logicamente, esse rastilho aqui, fazer o furinho aqui certinho de cada captador. Vou ver como é que vai ficar a espessura aqui, como é que vai ficar a altura, você vai ter que calçar, você vai ter que abaixar, o que que eu vou ter que fazer? E ligar no plugzinho que sai desse circuito. Então, aonde liga esse captador, no plug que entra no caso, né? Então, aonde entra um captador só, que é o captador piezo, esse captador comum, vão entrar aqui seis captadores. No caso aqui tem sete, que o fabricante mandou um a mais, caso tenha algum problema de volume, algum defeito, então tem um a mais aqui. Então, é isso aí, vamos desmontar o violão para ver. Então, pessoal, o que que aconteceu aqui, ó? Eu já estou instalando aqui. Eu tive que ajustar um pouquinho aqui, os captadores, eles estavam entrando muito imprensados aqui. Então, eu passei a fresa aqui, ajustei para eles entrarem com a folguinha. E o que que acontece? Juntando aqui o piezo com o rastilho dele, juntando aqui, ó, e para chegar aqui, ele chegar na mesma altura, eu tive que levantar aqui dentro dois milímetros. Então, eu coloquei uma madeirinha ali, pintei ela de pretinho aqui para camuflar um pouquinho, para quando olhar assim não ver aquela parte clarinha lá embaixo. Eu optei por colar essa madeirinha aqui embaixo. Eu pensei em deixá-la solta, porque tudo que eu faço, eu penso no caso, se for querer retornar, né? Se quiser contornar, mudar, tirar, não quero usar mais assim, então ficaria fácil. Seria só tirar aqui e colocar o piezo de novo. Nesse caso aqui, eu optei por colar, porque você vê que eu fiz um furo ali, ó, com três milímetros. O fio tem dois milímetros e pouquinho aqui. Então, eu deixei uma folguinha para ele não ter que entrar imprensado. E aqui também é simples. Se futuramente, de repente, alguém quiser botar o piezo aqui de novo, é só passar a fresa aqui. Então, não tem dificuldade nenhuma de voltar o que era, enfim. Não teria problema nenhum. Então, agora eu vou encaixar todos os captadores aqui, unir os fios e ligar um plugzinho P1 aqui para encaixar ali. É isso aí. Vamos que vamos. Então, é isso aí. Eu fiz tudo do jeito que o fabricante falou. Unir todos os terras, né? Com todos os positivos. E aí, eu coloquei um pedacinho de fio aqui, ó. E o plugzinho ali na ponta. É um plug original mesmo. Tirei de outro captador. Então, só para... Botei termoétrático aqui. Está vendo que não tem jeito. Quando vai emendar isso tudo aqui, fica esse negoção aí, ó. Mas, fica lá para dentro do violão. Não dá para ver. É isso aí. Agora é só plugar para ver o que vai acontecer aí. É só uma ressalva. Por mais que seja feito a comparação... Eu estou gravando de um celular. E o meu amplificador aqui é um amplificador para teste. Então, não é aquele som a verga. Então, por mais que seja feito uma comparação assim, que às vezes nem dá para comparar tanto. Mas, às vezes, é legal se, de repente, colocar o fone do ouvido acaba sendo um áudio melhor do que, pelo menos, de alguns celulares aí. Então, de repente, vale a pena. Se você quiser ver realmente a diferença. Tá bom? E eu vou dar o parecer final que eu achei. Enfim, as impressões que eu achei no final. Eu vou manter essa distância para ter menos influência do violão possível. O amplificador está aí perto. Aqui os colônicos estão todos em flat. Tá bom? Só para a gente dar uma noção aí. Então, ele está com um cartão do piezo normal, agora. Então, ele está com um cartão do piezo normal, agora. Então, ele está com um cartão do piezo normal, agora. É, quem sabe tocar é outro nível. E é um amplificadorzinho aqui, olha. E é um amplificadorzinho aqui, olha. O at-sol aqui, uma caixinha aqui, olha. Imagina isso aí numa mesa, vai ficar maneirado. Vai fazer uma caixinha aqui, olha. Pode fazer, pode fazer. Tem esses DK, gostei muito. Gostei muito do resultado. Obrigado. E um monte de abração aqui é DK. Valeu, estamos juntos. E aí, pessoal. Alguma diferença? Bom, para mim aqui, eu achei que o som do captador, sinceramente, eu não imaginava que ia dar tanta diferença. Mas eu achei o captador com som bem mais encorpado, teve mais punch, não foi regulado, não é? Como eu disse, eu deixei tudo em flat ali. E queria agradecer, cara, o pessoal da Intensity. Tá bom? Deixar aqui, ó. Aqui tem o zap deles. É uma luteiria também em São Paulo. Eu não sou concorrente de ninguém. Eu já disse isso nos meus vídeos. Eu sou parceiro de trabalho. Se quiser concorrência, não vem, não. É melhor ser colega de trabalho e ser parceiro. Um ajudando o outro. A gente cresce todo mundo junto. De repente, a empresa nem precisa que eu faça essa propaganda aqui. Eu tenho certeza que é um pessoal muito competente. Uma empresa bem bacana. Uma coisa que me chamou muito a atenção, pessoal. Nesses captadores separados, às vezes acontece, é até um pouco comum, de dar uma diferençazinha de volume. E teve um captador aqui que ele ficou um pouquinho mais baixo o volume. Nós entramos em contato. Eles foram muito atenciosos. Pediram pra eu ver algumas coisinhas que eu já tinha observado. Então, assim, ó, vê se não tá assim e tal. Então, aquilo ali eu já tinha observado. Eu já mandei um histórico já meio que pronto pra eles. Mas eu acho comum a pessoa... Pra mim, seria melhor se eu tivesse dado alguma bobeira aqui que eu ia resolver o instrumento do cliente na mesma hora. Mas, realmente, tinham que tava com o som um pouquinho mais baixo. Eles foram muito atenciosos. Eles enviaram outro captador. Eu troquei aqui, vocês viram que ficou um resultado tremendo aí, muito bacana. E ainda enviaram um captador sobressalente. Queria agradecer ao pessoal aí. E se você quer fazer esse esquema no teu violão aí, se você for de São Paulo, de repente pode fazer até direto com eles. Se for aqui do Rio, quiser comprar o material com eles, trazer pra eu fazer, ou ter o dia de confiança, Eu tô dizendo que vocês têm a facilidade do envio deles e a atenção deles. Tá bom? Eles fazem esse trabalho também. Caso vocês queiram enviar o violão pra lá, você envia o violão, eles fazem o violão, fazem o seu serviço e já manda pronto. É isso aí. Não machuim com Deus. Se inscreve no canal. Se você quer curso de Luthier, tem um curso muito bacana aqui. Eu deixo o link aqui na descrição. Tá bom? Um curso online. Você tem acesso ao Italício na plataforma. E você tem acesso a mim pelo Telegram, pelo grupo que a gente tem no Telegram. Beleza? No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe. Um abraço. Valeu. Tchau.